E aí minha rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui eu quero que vocês se inscrevam, deixem seu like, compartilhem com os amigos aí meus brothers, se informem, apenas uma pegadinha simples, básica e pequena que eu fiz com um colega meu, tá ali um pé de um elemento lá atrás, é o pé do meu irmão, como esse pé grande, e é isso aí galera, espero que vocês gostem aí, deixem seu like, tamo junto, e vai ter vídeo novo aí, beleza? É nóis! Não, nada a ver irmão E aí galera, eu vou ligar pra Kawan, vou fazer uma pegadinha que eu aprendi agora do meu irmão, quero deixar muito like nesse vídeo, se ele atender, tá chamando, tá chamando Tá chamando aí, se ele não atender, dá um spawn aí, não sei, tá chamando aí, não sei, tá chamando aí, não sei, tá chamando aí Boas, vou falar um negócio que falaram de tu, doido Vou te falar um negócio que falaram de tu Encontraram o dedo do Ludo, não só caia no teu cu Continua, velho Falou, doido Muito like nesse vídeo aí, galera E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal, tamo junto Não esqueça de deixar seu comentário aí, beleza? Se vocês gostou ou não E valeu, compartilha esse vídeo com a galera E vamos que vamos, que vai ter muito mais vídeo de pegadinha Beleza, galera? Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Se vocês querem mais vídeo de pegadinha, que eu vou estar fazendo vídeo de pegadinha Beleza? Tamo junto, é nóis E aí E aí